Eu me sinto massa, me chapéu e baia Deixa a luz acesa, passa o peso, passa o peso Tô lá de legão, roupa na mão, jeito maconchense Opa, vai pra me achar, vai pra me achar Opa, vai pra me achar, vai pra me achar Sai, vai pra me achar, vai pra me achar Quando desapareça, cantando assim Irinti, 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 my love estranha Irinti, 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 my love estranha Irinti, 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 my love estranha Irinti, 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 my love Arriba, mochado Eita, peixando, é que a me gostou, irmão Eu me sinto massa, de chapéu de baia Deixa a luz acesa, passa o pila, passa o pila Tomado e negão, turma na mão, o jeito vai acontecer E o bar, vai, 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 vai Peça de clube do que saco, vem, mas quando desapareça Cantando assim, pinitinho, 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 vai, 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 vai Pinitinho, 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 my love is playing Pinitinho, 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 my love Vai, 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 vai Arriba, muda, chora, repete do faça, paz do Brasil Chovem lá Legenda por Sônia Ruberti